meia-noite hoje já é 20 de março dia do contador de histórias e cabe a mim a alexandre camilo falando de santos para todo o brasil e o mundo graças à internet abrir essa maratona de histórias contando um conto que toca o meu coração e que responde a clássica pergunta pra que serve uma história esse é um conto de sabedoria um conto de tradição oral se você gostar dessa história eu peço que você conte para alguém que você ama assim a história permanece sempre viva pra gente sair daqui e lá para o mundo das histórias eu convido você que está assistindo esse vídeo agora a dizer comigo baixinho no 3 era uma vez 1 2 3 era uma vez era uma vez a centenas e centenas de anos atrás naquela época como hoje em dia existiam lugares bonitos mas nenhum lugar era tão bonito quanto o palácio do sultão el charit todo mundo ouvia falar das maravilhas das belezas que existiam lá dentro mas poucos tinham a sorte o privilégio de poder entrar um dia a verdade quis entrar dentro do palácio do sultão a verdade queria ver de perto as maravilhas as belezas que diziam que existiam lá dentro mas para a verdade poder entrar ela precisava se materializar então a verdade escolheu se materializar num corpo num corpo de mulher e materializada ela foi como a verdade é nua e crua bater na porta do palácio não acredito que eu cheguei o responsável da guarda abriu a porta tomou um susto viu uma mulher nua sorrindo dizendo ai que bom que eu estou aqui eu quero tanto entrar eu quero ver as belezas que dizem que tem aí aqui dentro no palácio do sultão el charit o responsável da guarda olhou mulher de cima a baixo e aqui não pode entrar senão aqui para entrar eu tenho que anunciar o nome e saber se tem autorização então uma mulher sorrindo disse eu me chamo verdade responsável da guarda fechou a porta e foi procurar o chefe o homem que mandava em tudo ali e disse chefe aí fora tem uma mulher nua sorrindo dizendo que quer entrar ah é e falou o nome falou sim senhor é disse que se chama a verdade você é idiota você é imbecil já esqueceu onde a gente está a gente está num palácio o que mais tem palácio é político como é que você quer que a verdade entre aqui dentro você nem devia ter perguntado é claro que não ele foi lá abriu a porta e disse você nem devia ter perguntado é claro que não bateu a porta na cara da mulher acontece acontece que quando a verdade se materializou num corpo de mulher ela herdou uma coisa que todas as mulheres têm a obstinação agora eu vou entrar não agora uma questão de princípios agora eu vou entrar é porque eu tô nua eu me visto e à medida que ela ia caminhando todo o bicho que ela encontrava morto ela arrancava a pele para poder se cobrir acontece que alguns desses animais estava em processo de decomposição então aquilo fedia a carniça ela não queria nem saber ela arrancava a pele ia se cobrindo 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 e quando ela estava completamente coberta ela voltou para bater a porta do palácio dessa vez de uma forma muito mais uma voz impositiva quando o responsável da guarda abriu a porta ele tomou um susto era um mau cheiro era uma coisa enorme cheia de pelos e uma voz impositiva vinha de lá de dentro dizendo eu quero entrar e eu quero ver as belezas que dizem que tem aí dentro o responsável da guarda pegou o ar de lado e não se deixou impressionar aqui não pode entrar assim não aqui pra entrar eu tenho que anunciar saber o nome e saber se tem autorização então a voz impositiva disse eu me chamo acusação um momentinho um momentinho encostou a porta e foi procurar o chefe o homem que mandava em tudo e disse cheeefe aí fora na outra porta tem uma coisa mal cheirosa falando grosso dizendo que quer entrar e cheia de pelo ah é e disse o nome falou sim senhor disse que se chama acusação você idiota você imbecil já esqueceu onde nós estamos nós estamos num palácio o que mais tem palácio é ministro como é que você quer que a acusação entre aqui dentro você nem devia ter perguntado é claro que não ele foi até a outra porta abriu e disse você nem devia ter perguntado é claro que não e pá bateu a porta pela segunda vez na cara da mulher eu já disse pra vocês que quando a verdade se materializou no corpo de mulher herdou uma coisa que todas as mulheres têm que é a obstinação que é jamais desistir de algo quando querem ela só precisou de 3 horas 3 horas depois ela voltou voltou usando um vestido de uma seda quase transparente voltou com joias e perfumada chegou tão devagar que teve que bater duas vezes porque não deu pra ouvir quando a responsável da guarda abriu a porta ela disse eu acredito que eu cheguei eu quero tanto entrar eu quero ver as belezas que dizem que tem aí dentro no palácio do sultão El Charit é mesmo? posso entrar? por mim pode é que antes eu tenho que pedir ordem não sai daí e com toda delicadeza encostou a porta pra em seguida abrir eu volto já me espera encostou a porta foi procurar o chefe homem que mandava em tudo e disse chefe aí fora tem uma mulher ela tá usando um pano que assim é quase transparente meio esconde meio mostra ela tá perfumada chefe e tem até joias pode deixar entrar? ah é? e disse qual é o nome? disse assim senhor disse é não eu esqueci de perguntar um momentinho voltou até lá abriu a porta e disse voltei já posso entrar? é quase antes eu preciso anunciar eu preciso saber qual é o seu nome o meu nome é fábula 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 não sai daí fábula me espera com toda delicadeza encostou a porta correta e o chefe disse chefe ela falou o nome ela disse que se chama fábula chefe pode deixar entrar? pode? fábula deixa entrar deixa entrar deixa entrar deixa entrar e foi assim meus amigos que a verdade entrou dentro do palácio do sultão El Charit e é assim que a verdade entra num palácio ainda mais bonito o nosso coração quando a verdade vem da forma como ela é nua e crua muitas vezes apesar de ser verdade a gente não quer abrir a porta do coração para permitir a sua entrada outras vezes a verdade vem sobre a forma de acusação e novamente a gente não quer abrir a porta do coração mas toda vez toda vez que a verdade vem vestida de histórias vem vestidas de fábula ela causa um encantamento tão grande que quando a gente se dá conta a verdade já entrou e está fazendo morada dentro do nosso coração é para isso meus amigos é que existem as histórias conte reconte conte encante viva quem vive da palavra viva a palavra daquele que sabe e que vive para contar histórias muito obrigado e se você quer ouvir mais histórias entre agora no meu site contador de historias ponto com ponto br ou no instagram aprender com histórias ou no facebook e no canal do youtube alexandre camilo palestrante como eu gosto de repetir quem conta uma história acende uma luz no mundo acenda você essa luz conte e ouça histórias alexandre camilo palestrante alexandre camilo palestrante alexandre camilo palestrante e alexandre camilo palestrante e alexandre camilo palestrante alexandre camilo palestrante Legenda Adriana Zanotto